Olha, a gente vai falar de outro problema agora. A água que chega às casas dos consumidores em Parnaíba apresentou gosto ruim nos últimos dias. A gerência regional da AGESPIS em Parnaíba se manifestou sobre o ocorrido e esclareceu a motivação da mudança provisória. A água ofertada em Parnaíba apresentou nos últimos 15 dias um sabor que incomodou os consumidores, como por exemplo o gosto de barro. A realidade trouxe à tona o questionamento da população sobre a qualidade do abastecimento na região. Segundo Marcos Aurélio, chefe das estações de tratamento da gerência da unidade de negócios de Parnaíba-Gempa, o fenômeno foi natural devido à intensa chuva que lavou o acúmulo de sedimentos no leito do rio Parnaíba. Aqui o nosso sistema não sofreu nenhuma alteração. Tipo assim, ninguém negligenciou o tratamento da água. Ele sempre teve a decantação, teve a filtragem, a cloração. Então não houve nenhuma alteração nessa condição. A única coisa foi essa questão natural, né? Que aumentou o leito, aumentou a quantidade de água, o volume de água no rio, e houve esse arrasto. E isso todo ano acontece. Só que esse ano, porque houve essa situação atípica da nossa natureza aí, né? O climático, e que durou um pouco mais, porque foi muito caudaloso, foi muito caudaloso a intensidade das chuvas, aumentou esse caudal no rio, né? Por isso que nós tivemos esse... se arrastou um pouquinho mais de tempo, era normalmente são seis dias, cinco dias, nós já estamos no 14º dia hoje. Então, mas hoje já está, hoje de manhã, felicidade, a gente já sentiu que melhorou bastante, né? Já diminuiu. Por conta da água não insípida, foi levantada a suspeita quanto à qualidade do líquido ofertado. Porém, foi acrescentado mais cloro para reduzir a percepção da mudança advinda do rio por conta da chuva. A água estava potável, só que é aquela coisa, a gente fica meio, assim, a gente aprende desde a infância que a água é insípida, né? Aquela sem gosto, sem cor e várias outras coisas. Isso é uma situação que os gregos, né? A antiga Grécia tinha como padrão, né? De água. Mas se tu tomar uma água aqui de Parnaíba, tomar uma água lá em São Paulo, tomar água no Rio Grande do Sul, que vai sentir a diferença. Considerando que aqui a água é bem melhor que lá, né? Porque lá ela é mais dura, aqui ela é mais leve, tem mais arejada, assim, é mais gostosa. Mas o detalhe é esse, que a água não é igual em todo lugar. E aconteceu essa situação aí, mas não foi uma coisa, um fenômeno natural. Não foi uma coisa provocada, né? O fenômeno é recorrente no início do período chuvoso, mas que se estabeleza com o maior fluxo das correntes do rio. Olha, já essa situação aí destaca a urgência de um olhar crítico, né? Sobre essa infraestrutura de saneamento aqui na cidade de Parnaíba, é inaceitável que a qualidade da água, um recurso que é tão básico para a saúde pública, que ela seja comprometida de maneira tão recorrente. A Agespisa e o governo estadual, enquanto prestadores deste serviço, devem assumir a responsabilidade, não apenas de corrigir um problema que para o órgão é pontual e imediato, mas precisa garantir que situações como essa não se repitam também no futuro. A população de Parnaíba merece serviços de água e saneamento que estejam à altura das suas necessidades e também respeito, não é? Porque, afinal de contas, somos consumidores da prestadora de serviço. Nós esperamos que a Agespisa tome realmente, como confessou, as medidas concretas para resolver esse problema em específico, porque é um sonho que a fornecedora restaure a confiança dos consumidores na qualidade da água fornecida à nossa comunidade. Enquanto isso, nós temos que experimentar realmente o gosto amargo dessa situação.